Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós estamos iniciando o primeiro dia da novena em honra Santa Filomena. Fica com a gente. Nossa novena em honra Santa Filomena. Queremos rezar por aqueles que sofrem com o álcool e tantos outros tipos de vício. Coloque o seu vício, o vício de alguém que você conhece, da sua família, amigo, conhecido, nas mãos de Santa Filomena, para que ela interceda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos em honra de Santa Filomena. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os livros e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos em honra da Santíssima Trindade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão fingindo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão fingindo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão fingindo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dizemos agora 13 Avemarias, em honra dos 13 anos de vida. de Santa Filomena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, pelo sangue que derramaste, por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça, que vos peço. Oração a Santa Filomena, ó gloriosa Santa Filomena, Virgem Marte, exemplo de fé e de esperança, generosa na caridade, a vós suplico, escutai a minha prece. Do céu onde reinais, faça cair sobre nós, toda proteção e auxílio que necessitamos. Neste momento, em que nossas forças se enfraquecem, vós, que sois tão poderosas junto a Deus, intercedei por nós, e alcançai-nos a graça que vos pedimos. te convido agora a colocar a graça que você está desejando receber pela intercessão de Santa Filomena. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagres, rogai por nós. Não nos abandoneis, mas lançai vosso olhar sobre nós e nossa família. Afastai as tentações, dai paz à nossa alma e abençoe a nossa casa. Oh Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça que vos peço. Amém. Que bom que você participou aqui conosco hoje da novena à Santa Filomena. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar, mandar para todos os seus contatos para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça. Se inscreva no meu canal, ative o sino. E agora nós vamos receber a bênção com a relíquia de primeiro grau de Santa Filomena. que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que por intercessão da gloriosa Virgem Marte Santa Filomena, você possa receber todas as graças e bênçãos do céu por intercessão dessa grande santa. Também quero rogar que a sua família seja livre de todos os males e todo o ataque do inimigo. Que você possa ter saúde, graça e paz e buscar sempre mais viver na santidade na exemplo de Santa Filomena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.